O alimento diet é um alimento restrito em açúcar, em sacarose. Ele foi criado para o público diabético. E para este fim, ele pode ser sim bem-vindo, dependendo de como e a quantidade que é usado. Porque ele não tem açúcar. Um produto light é um produto que retira-se 25% de algum nutriente daquele produto. Então o produto light pode ser light em sódio, ele pode ser light em gordura, ele pode ser light em açúcar. Ele tem 25% a menos de algum nutriente. E um produto zero só pode ter essa nomenclatura se ele for igual ao diet. Não ter açúcar. Onde está o problema de consumir diet então, mesmo se eu for diabetes tipo 2? E quem é diabético tipo 1, se o seu médico, seu nutricionista recomendou, ok. Mas se você tem um pré-diabetes, um diabetes tipo 2, devido ao sobrepeso e obesidade, você entra aqui no que eu vou explicar agora. O alimento diet, light e zero, então ele não é necessário para emagrecer. Quando eu como um chocolate diet ou um chocolate zero, ele não tem açúcar. Mas para dar aquela palatibilidade boa, aquele sabor bom que só açúcar dá, né? Eles retiram o açúcar e colocam ali um mix de adoçantes artificiais somado com gordura hidrogenada. No meu ponto de vista, não tem pior do que gordura hidrogenada para travar metabolismo, piorar o emagrecimento. Quando você consome um produto diet, você tira o açúcar, mas você adiciona vários adoçantes, gordura hidrogenada na sua vida. Então, ao invés de consumir um produto diet, light ou zero, opte por um produto mais natural possível, mesmo que ele tenha o açúcar. Às vezes você tem medo de comer um doce de laranja, de figo, de goiaba, que é um doce comum que tenha açúcar. Mas que você vai comer uma colher depois do seu almoço, com uma fatia de queijo, e eu vou ficar saciada, eu vou ficar feliz, eu vou me sentir realizada. Agora, no lugar disso, eu vou lá e compro um pote de doce light, feito para quem quer emagrecer, que tem um gosto horrível, que é caríssimo, e que não vai me gerar prazer, e vai me engordar do mesmo jeito. Entenderam? Porque se eu combinar bem o que eu vou almoçar, eu posso comer depois uma sobremesa. Se você quer ser uma musa fitness, ou uma fisiculturista, aí sim, você tem que pesar alimentos, você tem que ir à academia duas vezes ao dia, você tem que contar a sua dieta milimetricamente. E se você quer esse objetivo, tudo bem, mas você vai ter que fazer por onde? Ser muito restritiva. Agora, eu estou falando aqui para mulheres que, assim como eu e você, querem ficar bonitas, jovens, com o corpo bonito, mas querem viver. Porque querem comer de vez em quando um brigadeiro, um doce, numa viagem, querem ficar com o corpo bonito, mas não igual a fulana de tal. Você pode sim ficar linda, jovem, maravilhosa, e não precisa se matar na academia, e muito menos ser restritiva. Esse equilíbrio de ter um corpo bom, uma composição corporal boa, mas não ser, você não precisa ser aquele extremo. Obrigado. Obrigado.